Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da Academia Acelera Export. Se você está chegando aqui a primeira vez, bem-vindo e bem-vindo. Eu sou o trader Carlos Moura, esse é um canal de comércio exterior. E semana a semana nós levamos conteúdo para ajudar você na tarefa de exportar ou importar, desenvolver a sua carreira e a sua empresa. Essa semana nós estamos no programa de lançamento do curso de mentoria Master Trader Nível Avançado. Hoje pessoal, às 18h30 de Brasília, aqui mesmo no nosso canal do YouTube, vai ser a Live 2. Nós vamos ter uma convidada que vai falar sobre o Portal Único do Comex e o programa OEA, que é um programa de facilitação para as exportações e importações. É o Fast Track, ou seja, um canal rápido para você exportar e importar. E essa convidada vai falar sobre isso, tá? Inscreva-se, pessoal, e participe. O link está no campo aqui de descrições. Hoje às 18h30. Eu espero que você acredite, participe, tire suas dúvidas e em breve possa vir participar dessa nova turma de mentoria, tá? E eu conto com você. Um abraço, sucesso a todos. Tudo de bom. Olá a todos. Me chamo Rogério Cardoso. Fui aluno do Carlos Moura, né? Professor Carlos Moura, e o último curso que eu fiz com ele, né? Dos vários cursos que eu já fiz, foi o Master Trader, no qual eu pude absorver muito conhecimento da área internacional, né? E super indico o curso para quem quer dar um upgrade na carreira, crescer na empresa onde trabalha, ou, né, mudar de área, bem como você pode também abrir um próprio negócio, porque o professor Carlos, além dele passar toda a bagagem que ele tem na área internacional, ele procura dar ideias de negócio para o aluno, né? E isso é muito interessante. Eu vejo que é um diferencial, né? Além dele ser uma pessoa super solícita para tirar dúvidas, né? Por WhatsApp, e sempre estar à disposição do aluno. E graças ao curso dele, eu pude abrir meu negócio de representações, né? E com esse conhecimento, eu venho aplicando ele dia a dia nos meus negócios, e venho tendo êxito. Super indico, e fico à disposição para demais esclarecimentos. Meu e-mail é rogeriocardosodias, arroba hotmail.com, fico à disposição. Desde já, muito obrigado.